Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu troco pra vocês uma informação que sim, que parece ser muito oficial em relação ao PES 2020 Pessoal, então vamos lá que iremos falar sobre DLC 5.0 Como assim Manoel? Ela não tem duas semanas que a 4.0 saiu? Como assim já temos informações da 5.0? Exatamente informações bem bacanas, principalmente sobre a data E ela sairá bem antes do que todos nós esperávamos Então já fica aí na final do vídeo que hoje eu trairei mais alguns detalhes sobre essa atualização Não esqueça de deixar o seu like também, de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo E tudo que eu tenho pra trazer pra vocês Irei trazer tudo de PES 2020, PES 2021, FIFA 20, FIFA 21 e assim por diante Então se inscreve aí pra não perder mais nada E me siga lá no meu Instagram que está aparecendo aí na tela Arroba Manoelboficial Porque lá eu adiantarei muitos detalhes que eu trarei aqui pro canal Então se você quer saber as novidades, se inscreve aqui e me segue lá Que você irá ficar bem informado sobre o assunto Então vamos lá pessoal Temos informações exatamente Você não leu errado Temos informações sobre a DLC 5.0 E essa informação partiu de uma fonte bem confiável da comunidade PES Que sempre está trazendo muitas notícias para todos nós Sempre nos informando que é o Renan Galvani Ele trouxe essa bomba e ele falou com tom de confirmado Ele falou com tom de oficial Tudo bem que não partiu da Konami oficialmente Porém como vocês sabem O Renan Galvani sempre está trazendo informações Na maioria das vezes 99% das vezes Ele acerta né pessoal E ele cravou sim Que a DLC 5.0 já tem data né velho É claro que quem quiser ir lá Tá aqui no primeiro link na descrição Vai lá seguir ele também lá no Twitter dele Que ele sempre está trazendo novidades sobre o PES Pra você ficar bem informado também Beleza? Então vamos lá pessoal Vamos parar de enrolação E vamos dar a bomba pra vocês Bom, ele diz o seguinte DLC 5.0 do PES 2020 Chega dia 12 de março Não terá grandes conteúdos Ainda não sei o que vem Será uma DLC mais corretiva no geral Do que em adição de conteúdo Talvez seja já preparando o jogo pra Euro Que chega em abril Semana que vem terei mais detalhes Bom, bom, bom Agora, agora, mano pessoal Isso daí ele falou Ele não deixou claro que é rumor Quando ele traz rumor Ele deixa claro que é rumor Que é especulação Mas dessa vez ele falou com muita ênfase Como se já fosse algo confirmado E é o que de fato irá acontecer Beleza A DLC 4.0 Se eu não me engano Saiu umas duas semanas atrás Pessoal Saiu porque hoje é sexta Saiu na quinta-feira retrasada Da semana retrasada Saiu a DLC 4.0 E segundo ele A DLC 5.0 Chega daqui a duas semaninhas Ou seja Sem se na próxima quinta-feira Na outra Já receberemos a 5.0 E pelo que ele deixa claro Não teremos grandes conteúdos Pessoal Não teremos grandes coisas acrescentadas Tipo Um grande número de estágios Um grande número de faces Bolas Essas coisas não devem conter Deve conter bem poucos Isso se vier Né pessoal E ele falou que a gente talvez Já seja preparado O jogo Preparando o jogo Para a Euro Que chega em abril Então Isso deixa claro Que na DLC 5.0 Chegará dia 12 de março E não trará a Euro Né pessoal Pelo que parece Pelo tom Que ele diz É claro que é um pouco cedo Para a Euro Já chegar dia 12 de março Né pessoal Então pelo que parece A DLC 5.0 Não será a DLC em si Da Euro Né pessoal Então eu acho que Eles incluirão a Euro Em uma DLC separada Eu acho que não será A DLC 6.0 Será simplesmente A DLC da Euro Exclusivamente Para colocar o campeonato Da Eurocopa Não incluirá mais nada Além da Eurocopa Né pessoal E a DLC 5.0 Realmente deve ser o game Para Deve ser a atualização Para preparar o jogo Para esse grande torneio Lembrando que a Eurocopa Virá licenciada Para quem não sabe No PES 2020 Eles irão se disponibilizar Através de uma DLC E ela se iniciará Na metade de junho Né pessoal Oficialmente aqui Aqui no mundo real Né cara Ela se iniciará Na metade de junho E o PES Ela era licenciada Esse ano É claro com Muita antecedência Né pessoal É claro que Pelo que parece Né pessoal É confirmado Dia 12 de março Daqui a duas semanas Receberemos a DLC 5.0 Lembrando que eu irei cobrir Vocês de tudo Exatamente tudo Que virá dentro dela Eu irei trazer para vocês Eu realmente acho Também que não virá Muitos conteúdos Eu não sei Como é que agora Vai funcionar A DLC da Euro Eu não sei Se eles optaram Por incluir Uma DLC completa Da Euro Como foi em 2016 Que incluiu Que incluiu mais de 200 Novas faces Estádios Os blackboards Né pessoal Acho que é overlays O nome Os placares Da Eurocopa Né pessoal Tudo mais Todo design Belíssimo Da Eurocopa 2016 Eles incluíram Em um belíssimo pack Eu não sei Beleza Vai sair dia 12 Na quinta-feira Talvez na segunda-feira Dessa mesma semana Só aí que eles Devem confirmar Né pessoal Que é o que acontece Normalmente Que aí sim Terminaremos a confirmação E assim que nós tivermos Os conteúdos Revelados Eu irei trazendo Para vocês Em cada vídeo Tanto novas faces Que eles sempre costumam Liberar na semana De liberação Né pessoal Que é só o que eles Costumam liberar Antes mesmo dela sair Que é as novas faces E dos jogadores Que receberão Esse novo visual Eu irei cobrindo vocês De tudo E assim que eu tiver acesso A alguma outra informação Eu trago na mesma hora Aqui para vocês Beleza Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar O seu like Também De se inscrever no canal O vídeo foi bem curtinho Trazer essa pequena novidade Da LCC Comutero Me surpreendeu Eu esperava que ela fosse Sair no finalzinho De março Para o início de abril Mais provável Para a primeira semana De abril Mas ela vai sair bem antes Praticamente um mês antes Do que todos nós esperávamos Né pessoal Então vamos Esperar para termos Mais informações Por enquanto que temos Sobre essa atualização É isso Lembrando que se você Não viu meu último vídeo Falando sobre a DLC 5.0 E 6.0 Falando o que basicamente Deve conter nessa atualização Dá uma olhada aí no card Que lá você já fará Um pouco mais de ideia Do que virá Nessas atualizações Né pessoal Porque por enquanto De entre aspas Oficial É isso que temos Então se inscreve aqui No canal Porque sempre que eu tiver Mais acesso A mais informações A mais novidades Eu irei trazendo para vocês E aqui mesmo Antes mesmo da DLC sair Você já vai saber De tudo que virá nela Beleza Então se inscreve aqui abaixo E ativa o sininho Bom pessoal Ficando por aqui Não esquece de se inscrever No canal novamente Não esquece de deixar o seu like Para não perder mais nenhum vídeo Até a próxima E falou E ativa o sininho